Om Shanti. Om Shanti. No mês de janeiro, todos nós pensamos em Brahma Baba, suas ações e descrevemos suas virtudes também. Bem, temos tido essa conversa quando o Baba teve esse reconhecimento da verdade. E por causa disso, ele entendeu que ele é a verdade. Essa é a verdadeira forma de que eu sou uma alma. A forma do corpo é falsa e eu, a alma, sou eterna e imperecível. E essa é a verdade. Esse conhecimento, com esse conhecimento, ele se tornou sem ego. E aquele que é altruísta, pense em todos. Deixa que todos fiquem felizes e que haja benefício para todos. E se eles tiverem comida, eles terão o pensamento de que a porção de cada um também estará lá. Eu devo ser capaz de comer e todos também. Algumas pessoas têm esse hábito ou falta de entendimento, ou pode ser um sanskar de criança, de infância. E eles dirão, eu como tudo e meu estômago está cheio, mas tenho que pensar nos outros. E em uma família grande, há seis, oito membros. E aqueles que são altruístas comeriam a sua parte e pensariam, todos deveriam receber, em todos os aspectos, aquele que é egoísta, ele fará para ele primeiro. Mas, aquele que não é egoísta, terá o sentimento por todos. Aquele que tem o sanskar, de entender sobre egoísmo ou sobre altruísmo, seus sentimentos serão elevados. E quando os sentimentos são elevados, eles não só têm um grande coração, mas eles também são capazes de fazer o que ele tiver que fazer, porque tem o sentimento de que a abundância e tudo o que eles fizerem, eles serão capazes de fazer de forma incansável, porque existe esse sentimento Quando não há amor, pensamentos inúteis surgem. Então, o sanskar, os sanskars de altruísmo, por causa de muitas especialidades, estarão emergindo. Ao sentimento de amor, eles terão um pensamento de benevolência para todos. Então, a sua natureza será de cuidar. E por causa dessa natureza de cuidar, todos recebem respeito, porque deram felicidade, porque eles mesmos estão felizes. Se eles fossem egoístas, eles não estariam felizes, não haveria contentamento. Estariam sempre pensando sobre sua parte, o quanto ele ganharia, mas aquele que cuida sempre compartilha. Aquele que compartilha sempre divide. Muitas vezes acontece Eles fizeram bastante para a família se alimentar, mas, de repente, um convidado chega, e aí, o que você faz? Isso acontece na família, nos centros também. Nesses dias, eles vêm com o horário marcado, mas, muito tempo atrás, Dadi Junk, em Londres, havia comida para cinco pessoas, e muitas pessoas chegaram. Então, Dadi disse, pegue oito pratos, e, igualmente, ela distribuiu a comida. A comida era para cinco pessoas, mas ela dividiu para oito, igualmente. E o estômago de todos foi preenchido, e todos ficaram felizes. Aquele que não tem um coração generoso, tem muitos pensamentos, como isso terminará? Mas, aquele que tem sentimentos, falará, isso terminará. em relação ao eu, não é que você não deva pensar sobre você. Sempre haverá a sua parte. Em oito pessoas, a sua parte está ali. o irmão de Agadish perguntou, não deveríamos manter ou conservar a nossa a nossa parte? Não, o ser, o eu, está incluído. Quando eu penso só no eu, ninguém está incluído, mas, quando eu penso em todos, o ser, o eu, está incluído. Então, eu também terei a minha parte. Então, essa natureza de cuidar da Jijan, que costumava falar, o hábito ou o ato de dar suk felicidade, mesmo que seja por coisas pequenininhas que se cuida, e a alma ficará muito feliz quando eu vi, quando o Dadi vinha aqui, o Dadi dizia, eu gosto disso, eu gosto muito. Por que você gosta? Porque você me mantém muito feliz. Em segundo lugar, ninguém fala coisas negativas aqui. Em muitos lugares, eles se queixam e falam de coisas diferentes, e quando você vem até aqui, parece o Ganges. Dadi Gigi gostava muito desses tópicos, onde fosse, haviam aqueles que compartilhavam sobre coisas que aconteciam, mas comigo não, dizia Dadi Gigi. O que significa dar suk ou felicidade é a natureza do cuidar. Cada um é independente e são capazes de fazer por si. Às vezes acontece que por causa da sua saúde ou por causa das necessidades não preenchidas, e se você é capaz de preencher essas necessidades, você recebe muitas bênçãos do coração. Eu tenho muita experiência de estar com Dadis. Eu era muito jovem, Dadi Gigi era mais idosa, mas eu estava presente com todas as Dadis e Didis da para a Kashmani. Com todas elas eu estava pessoalmente. O que era necessário? As irmãs estavam lá com as Dadis naqueles dias, mas eu costumava estar lá. Mas quando você cuida, você recebe muitas bênçãos internamente. Às vezes, elas dizem, você disse de certa forma que você machucou meu coração. Isso dizem que a ferida do corpo cura, ela sara, mas a do coração não leva muito tempo. O nosso esforço deve ser tal que possamos ser capazes de manter esse relacionamento amoroso um com o outro e sempre lembrar que doando, dando, recebemos. Eles dizem dê e tome. Você já ouviu? Você tem que dar e depois receber, depois tomar. Se você pede alguém respeito, tenha tais sentimentos em relação a mim, é isso possível? Mas, se você mantém esse sentimento e dá respeito, devemos manter o nosso autorrespeito. e esse que se mantém em autorrespeito, automaticamente o sentimento emerge de dar respeito àquela alma. Aquele que não está em seu autorrespeito, eles vão falar com respeito, mas, quando nós descemos um pouco do nosso autorrespeito às nossas palavras, o quanto possível, as palavras devem ser de doçura, quando falamos de nós mesmos, não deveria ser que eu farei aquilo que eles fizerem, não, eu devo fazer primeiro, manter um bom registre, meu yoga deve ser preciso, meu karma yoga também deve ser preciso, naquele momento, você não deve pensar, os outros não estão fazendo, eles não fazem, porque eu deveria fazer, esse não deveria ser seu pensamento, o que eu tiver que fazer, Tati Prakash Mani sempre compartilhava, que se eu quero me tornar o número um, eu não deveria ver ninguém, eu quero me tornar o número um, então eu seria inspiração para os outros, Dati chegava pontualmente na aula, todos os dias, ela tinha uma vida muito disciplinada, Dati sempre compartilhava, que se eu tenho que ser o número um, eu preciso ser o primeiro a fazer, assim, se eu vejo os outros, os nossos pensamentos são desperdiçados, e o sentimento de fazer também termina, eles falam da história de um rei, havia um lago e todos colocavam um copo de leite, e eles queriam ver no dia seguinte esse lago cheio de leite, e se alguém quisesse colocar um copo de água, ninguém saberia, ninguém veria, e qual seria a diferença? No dia seguinte de manhã, quando o rei viu, ele viu um lago de água, todo mundo colocou água, colocou um copo de água, muitas vezes, muitas vezes acontece que eu tenho um pensamento fraco, e não leva muito tempo para um pensamento inútil espalhar, preciso estar presente, se eu precisar ser egoísta, tem que ser para o benefício do ser, eu deveria fazer, quando é em relação ao nosso pensamento, ação, interação, ninguém vai manter o meu registro, o meu registro é meu registro, a minha conta é minha, eu preciso ter yoga para mim mesmo, para que os meus sanskars sejam transformados e as contas acertadas, é bom que você tenha amor, que todos cuidem de você na família, quando você tiver uma dor em algum lugar do corpo, ninguém vai compartilhar aquela dor, ninguém vai poder dar suporte ao corpo, sempre se lembre, junto com o serviço para o eu, eu preciso fazer yoga extra, o yoga pessoal deve ser extra, assim, o que eu recebo de baba, eu posso dar para os outros, eu posso para, posso receber para o corpo, posso receber para a yagya, posso fazer mais serviço, ser o número um em puxota, isso não é pensar, não é pensar de forma egoísta, se existe, se existe, se existe, se existe mais economia para o eu, você coloca mais energia nesse serviço, com pensamentos elevados, haverá muita força que você acumulará internamente, então, pense de uma forma elevada para o eu, não é egoísmo, permanecer meditando, não é egoísmo, porque muitas pessoas dizem que você fica meditando para você mesmo, mas, um médico tem que estar saudável para cuidar dos pacientes, então, eu tenho que ser yogiukchi, gyan yukchi, eu tenho que ser cheio de conhecimento e estar presente para o serviço, hoje, eu estava pensando que existem muitos intelectuais bons no mundo, mas, ter fé em Baba, ter amor por todos, então, Baba faz este um instrumento e faz com que ele faça serviço ilimitado, então, devemos entender o que fazemos para o eu, para o ser, que não é egoísmo, precisamos nos preparar para estar a serviço dos outros, Om Shanti Shanti e para o